Olá, hoje iremos falar sobre a rotina Suspect CRMA320. A rotina Suspect trata-se de uma etapa de pesquisa, uma suposição, como se fosse alguém que possui interesse em sua marca ou produto. Para cadastrar o Suspect, clique em Atualizações, Vendas, Contas, Suspects. Vamos incluir um novo cadastro. Perceba que apenas alguns campos nessa rotina são obrigatórios, como Campo Loja, Razão Social, Tipo e Município, pois trata-se apenas de uma suposição, pois ainda vamos tentar transformar esse Suspect em um Prospect ou em um possível cliente. Vamos preencher. Colocar no tipo Revendedor. Município. E vamos confirmar. Está salvo. Para transformar esse Suspect em um Prospect, ele precisa ser qualificado. Veja que quando clicaremos em Qualificação, o sistema retornará uma mensagem informando para informar o CNPJ ou CPF. Informarmos o CNPJ. Salvaremos. Novamente, ao tentarmos qualificar, o sistema retornará outra mensagem informando para colocarmos o endereço e o estado. Vamos colocar o endereço qualquer e o estado. Agora sim, vamos salvar. E vamos qualificar. Perceba que a legenda foi alterada. Se entrarmos na rotina de Prospects, o cadastro foi criado com sucesso. Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.